Sou linda rosa, pecaminosa criatura Te deixo assim sem armadura, minha alma é tua Você não vê, desfaz o laço Que deu um nó no meu destino Vem cá ser mais que um bom menino Pra me amar, me proteger Eu tô no balanço das ondas, tô no navio Olha, eu tô em pleno deserto, sentindo frio É que eu tô saindo pra fora, pra entrar pra dentro Peco na ortografia, mas sagrado o sentimento Eu tô embaixo do teto, mas tô na laje Já não sei dizer fantasia ou realidade Toda vez que eu subo pra cima, desço pra baixo Peco na ortografia, mas sei quem você me acha Sou linda rosa, pecaminosa criatura Te deixo assim sem armadura, minha alma é tua Você não vê, desfaz o laço Que deu um nó no meu destino Vem cá ser mais que um bom menino Pra me amar, me proteger Eu tô no balanço das ondas, tô no navio Olha, eu tô em pleno deserto, sentindo frio É que eu tô saindo pra fora, pra entrar pra dentro Peco na ortografia, mas sagrado o sentimento Eu tô embaixo do teto, mas tô na laje Já não sei dizer fantasia ou realidade Toda vez que eu subo pra cima, desço pra baixo Peco na ortografia, mas sei quem você Eu me acho Sou linda rosa